A Eurocopa 2024, meus queridos, finalmente começou, hein? Sem muita conversinha, a seleção da Alemanha deu o pontapé inicial. A anfitriã, a dona da casa, goleando, atropelando a frágil seleção da Escócia por 5x1 na Alianz Arena em Munique, numa grande festa de abertura e com a Alemanha já comprovando que vai ser uma pedreira nesta competição. Destaque para atuações individuais e também coletiva da seleção do jovem técnico Julian Nagelsmann. A dupla de jovens jogadores Musiala e Wirtz, dois craques para o futuro, brilhou. E também tivemos uma atuação muito boa de Fulcro, que entrou no segundo tempo e fez um golaço. O homem acordou daquele jeitinho hoje, né? Feinho, feinho, então esquece. Vamos falar disso e claro que vamos falar da atuação elegante. De garbo e elegância de Toni Kroos, que faz o seu último torneio da carreira e começou muito bem, sendo o maestro dessa seleção da Alemanha nesta vitória tão importante que abre os caminhos para a seleção de Nagelsmann na competição. Seguinte, chega deixando o like neste vídeo, comentários também do que vocês acharam da estreia da Alemanha na Eurocopa e quero que vocês se inscrevam no canal. Vamos lá. Começando pela estrutura, né? O Nagelsmann colocou em campo um time que ele já vinha repetindo nos últimos amistosos, né? Uma espécie de 4-2-3-1, funcionando muito bem com o Neuer no gol. O Kimmich na lateral direita, a gente já sabia que ele seria lateral direito na competição e foi assim também no restante da temporada com o Bayern de Munique. Dupla de zaga com o Jonathan Tah, jogador do Bayern Leverkusen. E ao lado dele, o Rudiger, que fez uma temporada fantástica, tá? Com o Real Madrid. E do outro lado, o jovem lateral esquerdo do Stuttgart, que foi bem na Bundesliga nesta temporada, conseguiu garantir a sua vaga na Champions, o Middelstadt. Meio campo com o Toni Kroos ao lado de Andrit e Gundogan à frente dos dois. E aí, de um lado, Musiala, do outro, Wirtz e mais lá na frente, Kai Havertz. E aí não dá nem pra gente definir o lado desses três homens mais de frente. O Havertz um pouco mais centralizado, mas ora também baixando como um falso 9, porque eles se movimentam muito, tá? E foi assim o jogo inteiro pra tentar confundir a forte marcação da seleção da Escócia. A Escócia entrou basicamente pra não jogar, pra não deixar a Alemanha jogar e pouco importava se iria conseguir atacar ou não. Os números do jogo, no final, mostram isso. Teve uma expulsão, é claro, que agrava um pouco essa situação, mas mesmo assim, antes da expulsão, dava pra ver claramente que o time escocês iria montar o famoso ferrolho, né? E fez isso num 5-4-1 antes da expulsão e depois da expulsão, já vou falar mais sobre ela, num 5-3-1. Ou seja, a Alemanha foi soberana durante todo o jogo. E partiu pra cima numa espécie de organização e estratégia pra quebrar esse bloco baixo da seleção da Escócia de uma forma muito inteligente e passando pelos pés de Toni Kroos. Como a Alemanha sabia que teria bola, adiantou bastante os seus laterais, né? Tanto o Kimmich de um lado quanto o Mittelstadt pra dar amplitude no campo, né? E puxar um pouco essa combinação de marcação, esse ferrolho que a Escócia fez. E com o Toni Kroos baixando na organização e na construção. Na prática, esse 4-2-3-1 que eu falei se transformou numa linha de três zagueiros quando a Alemanha começava a construir as suas jogadas com o Toni Kroos. E o Toni Kroos sendo o zagueiro pelo lado esquerdo. Obviamente, tudo passava por ele. Ele conseguia dar dois, três passos e se transformar nesse jogador na frente da defesa como o número 5, mas criando desde o processo defensivo pra tentar encontrar e quebrar essas linhas aí da Escócia. E foi assim que a Alemanha conseguiu se criar no primeiro tempo. E começou muito bem, com muita intensidade, muita troca de passe, tentando também, quando perdi a bola, recuperar o mais rápido possível e com o Toni Kroos municiando, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O primeiro gol sai exatamente numa jogada de Toni Kroos. Um lançamento barra inversão de jogo fantástico pro outro lado. Uma fatiada que acha o Kimmich que senta pro meio. A defesa da Escócia se abre um pouco mais no corredor central e o Wirtz acaba fazendo de primeira, chutando e pegando e acertando um belo chute pra fazer o primeiro gol da Alemanha. E aí, esse ferrolho da Escócia se quebra um pouco, né? E os caras começam a se perder. Não fazia tanto sentido ter tanto jogador lá atrás quando o Toni Kroos estava encontrando os jogadores da frente da Alemanha. E com 20 minutos, 19 minutos, já sai o segundo gol, né? Mais uma vez, uma boa jogada de construção e de transição ofensiva da seleção da Alemanha. Encontrando o Gundogan entre linhas que deu um passe na verticalidade, enfiado encontrando o Kai Havertz, que aí foi só limpar, encontrar o Mociala no meio e ele acertou uma pancada pra fazer o 2x0. Cara, parecia brincadeira, parecia fácil. A Escócia perdidinha na sua marcação e a Alemanha conseguindo encontrar os espaços com muita inteligência, muita troca de posicionamento, especialmente com a dobradinha ali entre Mociala e Wirtz. Quando eu digo que não dá pra definir a posição dos dois nesse time do Nagelsmann, é exatamente por isso. Eles trocam muito, eles invertem muito. Ora pelo corredor central, ora caindo pela direita, ora caindo pela esquerda, não dá pra saber se vai ser o Mociala por ali, o Wirtz por ali, enfim. E o Kai Havertz, ele ajuda nesse fluxo, porque como ele baixa pra fazer um falso 9, ele abre também espaços dentro da área pra que os jogadores consigam infiltrar. Foi assim que a gente viu o Mociala, por exemplo, dentro da área, fazendo de número 9 ali o segundo gol. A Escócia continuou perdida, a Alemanha continuou atacando e pressionando pra fazer o terceiro gol e matar o jogo. E daí tivemos uma penalidade que é impossível não marcar, né? O zagueiro escocês, o Portos, acabou fazendo um pênalti daqueles mais pênaltis impossíveis, né? O cara deu um carrinho com os dois pés no Gundogan, quase dentro da pequena área, e o árbitro marcou. Quem converteu foi o Kai Havertz, já no final do primeiro tempo, um 3x0 que colocava um ponto final na partida, até porque o Portos acabou sendo expulso, né? O que já era difícil pra Escócia, ficou ainda mais complicado. Na segunda etapa, eu senti que a Alemanha gerenciou bastante o resultado e a forma física. A gente não pode esquecer que a Eurocopa tá sendo disputada exatamente no final da temporada. Então tem muita gente ali com um desgaste, né? Especialmente jogadores que foram longe nas competições europeias, como, por exemplo, o próprio Rudiger, né? E outros jogadores, o próprio Toni Kroos e tal, com o Real Madrid, jogadores do Borussia Dortmund, enfim, nas outras competições europeias. O próprio elenco do Bayer Leverkusen, que teve muito e muito jogo, né? Foi pra final europeia também. Então, houve ali uma gestão física dos jogadores. Dava pra ver que a Alemanha tinha o domínio do jogo, mas não queria forçar a barra fisicamente. E aí, foi gerenciando. O Nagelsmann fez algumas substituições, aliás, muitas delas. Entrou Thomas Miller, entrou Fulcrug, entrou outros jogadores. E o time encontrou o gol com o Fulcrug. Vamos falar do Fulcrug um pouquinho? Porque eu acho que muita gente se pergunta, como é que ele não é titular no lugar do Kai Havertz? Eu gosto mais do Fulcrug como estilo de jogador, mas por conta dessa fluência, e aí depende um pouco do adversário, o Havertz está funcionando muito bem naquilo que o Nagelsmann quer de movimentação lá na frente. O Fulcrug é um cara mais estático. E dependendo também do adversário, é mais importante do que o próprio Havertz. Eu não me surpreenderia que em algum momento o Fulcrug fosse titular consoante a problemática do jogo que a Alemanha vai encontrar. E o Fulcrug entrou muito bem, né? Aliás, o final de temporada do Fulcrug é muito bom. Ele é o patinho feio, ninguém diz que não, e aí, sem fazer brincadeira com a aparência, o cara há dois anos estava jogando na segunda divisão da Alemanha, fez uma grande Copa do Mundo com a seleção da Alemanha, apesar da seleção da Alemanha ter naufragado cedo, e agora é um dos caras que realmente pode decidir. Ele tem faro de gol, ele tem faro de centroavante, ele não é um primor técnico, mas ele é muito forte fisicamente, ele se posiciona muito bem, e ele é importante também para fazer o pivô. É um jogador com essas características. E numa jogada da esquerda pela direita, se eu não estou enganado, foi o Murciala que fez, o Fulcrug acerta um foguete, cara. Que foguete na gaveta para fazer o 4x0. E aí o bordão vem, né? Quando ele está feio, esquece, meus amigos, esquece. E o homem entrou inspirado, antes disso quebrou três espelhos, assustou duas crianças no meio da rua e fez o 4x0. E poderia ter feito o quinto, na verdade fez, só que foi anulado por impedimento. Entrou muito bem no jogo, ligado, e pode sim tentar roubar essa vaga do Kai Havertz em determinadas partidas. Depois disso, a Escócia conseguiu fazer um gol. Olha só, nas estatísticas da partida, a Alemanha teve 20 chutes no total, 10 enquadrados no gol. A Escócia não chutou uma vez no gol. E fez um gol, um gol contra do Rudiger, né? Uma bola bem escocesa, né? Jogada na área, bate e rebate, o Rudiger no susto, cabeceia para trás e acaba matando o Noia. Então, o 4x1 feito no placar. E depois, um dos jogadores que entrou também, o Henry Chan, que rendeu, inclusive, o Toni Kroos. Já vou falar de Toni Kroos. Cara, entrou bem e conseguiu fazer da entrada da área, depois da Alemanha trocar muitos passes. Um outro gol, um outro bonito gol no cantinho e tal. E a Alemanha fecha a conta, passa a régua no 5x1. Então, parêntese aqui para a dupla Musial e Wirtz. Se a Alemanha quiser ganhar a Eurocopa, muito vai passar por esses dois meninos. E eles têm a capacidade hoje de serem aí os melhores jogadores jovens da competição, tá? Acho que os dois juntos, eu estou começando a ver uma combinação extremamente interessante. Eles estão começando a se achar cada vez mais, a se procurar cada vez mais. e a coisa vai ficando mais fluida. E eles têm muita bola, muita bola. Nas jogadas individuais, na visão de jogo, no drible curto. Enfim, o Wirtz eu acho que é mais genial, mas o Musiala, ele, no individualismo, cara, é muito liso, muito liso. E eu acho que sim, a Alemanha depende muito desses dois caras ali do meio para frente. Só que depende bastante também, e eu deixei para o final, mas não menos importante, desse senhor chamado Tony Kroos. Cara, vamos pegar no recorte? São 102 passes em todo jogo. Ele acertou sabe quantos? 101 passes. Ele só errou um passe enquanto esteve em campo. e aí você vai falar, pô, mas é um jogador que dá passe para o lado. Muitas vezes é, mas e as inversões de jogo? E as achadas? E os passes na verticalidade? Esse senhor realmente é daqueles que a gente pode falar, eu vi jogar. É uma pena que essa seja a última competição de Tony Kroos. Porque ele é um cara muito, muito diferente. No pensamento de jogo, na leitura de espaços, na inversão, nos passes, no lançamento, nos cruzamentos. Ele basicamente faz tudo nessa seleção da Alemanha ficar melhor. Ele é o óleo que faltava nessa engrenagem. E é por isso que o Nagelsmann foi buscá-lo de volta. E ele aceitou o desafio, e é uma das histórias mais bonitas dessa Eurocopa. Imagina se ele fosse brasileiro, coloque isso no contexto. Um cara multicampeão, campeão inclusive da Copa do Mundo com a Alemanha, e multicampeão no seu clube, seis vezes campeão da Liga dos Campeões. Diz que vai acabar a carreira e vai jogar uma Eurocopa a última dança em sua casa, em solo alemão. É muito bonita a história do Tony Kroos e é muito bonito o que ele entrega dentro de campo. Dá pra gente dizer que vimos e vivemos a geração de Tony Kroos. E é uma pena que esse cara não tem uma bola de ouro no currículo. Porque pelo conjunto da obra, o que ele jogou e o que ele ainda está jogando é merecedor. Não estou falando nessa edição da bola de ouro, não estou falando que vai brigar, até porque a gente sabe como funcionam os votos, mas eu digo que esse cara merece o mundo e aplausos. Independentemente do que aconteça nessa Eurocopa, Tony Kroos é um dos grandes personagens da competição. A Alemanha venceu, ainda tem mais um jogo nesse grupo A pra acontecer, Suíça e Hungria se enfrentam nesse sábado. Também teremos Espanha e Croácia no sábado e também teremos Itália e Albânia. Esses dois últimos jogos pelo grupo B. A Eurocopa está só começando. Ainda bem.